Com a gente é o Guilherme da Benzo Games, eu estou aqui com vocês para um novo vídeo e sim, a Epic nessa temporada 6 lançou configurações customizadas, personalizadas para os controles então para Xbox One e PS4 e na minha opinião eu achei uma das melhores configurações para vocês, para vocês poderem editar muito mais rápido e também vai ajudar demais em tudo que for coisa de construção. Se você não ganha esse canal, dê uma passada aí depois do vídeo, vai aparecer no cantinho da tua tela os melhores tutoriais com dicas de Pro Player. Tem um tutorial super completo se você for novo e tem também umas dicas sensacionais de construção se você quiser construir mais rápido para ganhar mais partidas. E antes de começar galera, deixa o seu like e clica no botão de gostei, que ajuda demais na divulgação do vídeo não custa absolutamente nada, não demora nem um segundo, então é, clica no like e bora para o vídeo. Beleza, então entrando aqui nas configurações do jogo, sobre a sensibilidade, gente, eu fiz um vídeo dedicado sobre isso vai aparecer no cantinho da tua tela, como eu falei, a gente faz os melhores tutoriais de Fortnite eu fiz um de construção que também vai ajudar para a tua mira, aí eu explico o porquê dessa diferença aí. Essa configuração que é muito importante é correr em disparada por padrão que aí vai deixar teu stick esquerdo livre para você clicar porque realmente se você está com isso desligado, você vai ter que clicar para poder correr e aí você vai me perguntar, pô, mas como que eu faço para correr automaticamente? Então, vou mostrar para vocês já já. Uma coisa legal dessa configuração que vale muito a pena para você poder aplicar as customizações que eu vou mostrar para vocês é que é mais um regulador da velocidade, então se você não andar para frente totalmente ele vai andar e progressivamente ele vai até a velocidade de corrida então é mais um regulador de velocidade como eu estava falando. Beleza, então aí você vai para a direita e vai nas controles, nos controles, nas customizações de controles e aí você vai ver que agora tem essa quinta linha que é personalizado aí quando você vai em personalizado, se você já mexeu um pouquinho ou se você está mexendo e, pô, você acaba mudando as coisas eu aconselho vocês a apertarem quadrado ou X no Xbox para você redefinir tudo aí quando você redefine tudo você seleciona profissional de construção que sim, tem que fazer profissional de construção porque é muito mais rápido todo mundo está usando isso e você vai ficar para trás se você está usando os outros eu vou parar de falar isso porque eu falo isso tudo no vídeo quase mas é, agora vocês podem ver as grandes mudanças que eu fiz que vocês podem ver que agora o L, o stick esquerdo quer dizer que quando eu clico o stick ele vai editar porque sim, agora ele vai editar instantaneamente e vocês podem ver que eu deixei aqui o bola ou B no Xbox eu deixei também editar eu cliquei aqui e eu deixei alternar modo e editar que quando aparece em azul ou barrinha e o texto à direita o texto à direita é o que acontece se você ficar apertado então eu deixei porque, pô, às vezes no momento de pânico ou no começo eu não estava 100% acostumado então aí eu ainda editava com bola ou B sem querer mas aí, e aqui eu mudei, eu tirei lá o de correr e eu botei para editar que aí você pode botar realmente qualquer coisa mas eu botei editar que eu gostei muito e depois aqui a flechinha esquerda que é a última dança que você fez obviamente não é muito importante porque é só você selecionar de novo então eu botei ali a parada de correr em disparada automaticamente então se você for correr agora você só aperta duas vezes na flechinha quando você está andando para frente e aí ele vai correr realmente uma coisa, quando você está caindo ele vai cair automaticamente e reto e você não precisa fazer nada e agora, muito importante você também tem que mudar aqui, controle de construção você apertando R2 ou RT no Xbox você vai ter que mudar aqui também ou edição e aqui você não faz nada porque, bom, quando está no modo de construção ali é para alternar o material e é muito importante agora e depois eu aconselho vocês também a testarem o que vocês gostam e agora eu vou mostrar para vocês aqui no modo parquinho olha essa delicinha de poder editar direto é muito bom você clica é bom demais é bom demais vocês vão ver vocês já devem ter visto aí uns clipes de eu conseguindo matar a gente assim e tipo você pode editar agora tão rápido quanto no PC então é essencial mesmo uma outra dica muito importante gente é vocês se acostumarem em primeiro a não correr mais apertando o R3 o L3 o stick esquerdo porque senão você vai acabar editando no meio das partidas então o que eu fiz para você poder tipo se acostumar rapidinho em primeiro eu aprendi a não correr mais com o stick esquerdo quando eu não apertava mais eu comecei a botar o L3 para editar e agora vocês podem ver que eu editei essas coisinhas instantaneamente então é gente essa última dica é muito muito importante porque senão você vai se enrolar no meio das partidas vocês podem ver a construção que eu acabei de fazer tá no tutorial de como ficar profissional de construção em 15 minutos me falem se vocês querem exercícios aí tipo treinozinho que os próprios estão fazendo para editar rápido no meio de construção essas coisas como sempre deixa seu like se inscreva no canal para os melhores tutoriais e melhores vídeos de Fortnite vejo vocês na próxima valeu, falows peace e e e e e e